Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen do Seis Ciranda Cirandinha, Instituto dos Anjos Solidários, agrupamento Mini Grupo 1. Crianças, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando em casa e que estejam se divertindo com os vídeos. Crianças, hoje eu vou trazer para vocês uma história e uma música, uma história muito legal. E essa história se chama De Quem É Este Bumbum? Olha aqui, já nessa história aqui nós temos um leão aqui na capa, olha só, que legal! Então, vamos começar a nossa história e depois nós iremos escutar uma música que fala sobre os animais. Vamos lá! Quem será que tem o bumbum todo manchado? Vocês sabem quem é que tem o bumbum todo manchado? Vamos descobrir? Claro, o leopardo, sempre bem-humorado. Olha só o leopardo, ele tem o bumbum todo manchado. Ele tem várias manchinhas pelo corpo. Quem tem um bumbum grande e um rabo dançante? Quem será? Ah, com essa tromba só pode ser o elefante. Olha só o elefante! O leopardo, sempre bem-humorado. Vamos ver o próximo. Será que vocês vão acertar? Quem é que tem o rabo cheio de escamas? Quem será que tem um rabinho cheio de escamas? Vamos descobrir? É o jacaré que nada no rio e pisa na lama. Olha esse jacaré! Quem coloca o bumbum na água para se refrescar? É o hipopótamo! Ele adora mergulhar! E este bumbum tem o pelo muito grosso e espesso? Claro, é o bumbum do urso. Que travesso! Olha o urso! Este é o urso marrom! Este bumbum balança bastante quando anda. Só pode ser dele, do nosso amiguinho, urso panda. Olha esse urso que diferente. Ele é preto e branco, pessoal. Este bumbum todo listrado. De quem será? É do tigre! Tomem cuidado! Olha só o tigre! Lindo, né? Branco e preto, se mexe sem parar. De quem será este bumbum? É o rabo da zebra, que gosta de pastar. A zebra gosta de pastar. Então, ela gosta de comer. Olha ela comendo. De quem é este rabo comprido? De quem será este rabo comprido, pessoal? Olha só de quem que é. É do macaco. Ele se agarra nas árvores e se balança. Que incrível! Olha o macaco! Vocês viram todos os animais que apareceram aqui? O leopardo, o elefante, tivemos também o jacaré, o hipopótamo, o urso pardo e o urso panda. O tigre e a zebra, que tem listra, os dois. E também o macaco e o leão. Gostaram da história? Agora nós vamos escutar uma musiquinha que fala dos animais. Vamos lá? Vamos lá? O que o som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do aquarela que diz, imitando os animais. O que o som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do aquarela que diz, imitando os animais. Como é que faz o gatão? Miau, miau, miau! E agora o patô? Lá, lá, lá! Como faz o sapão? Regaste, regaste, regaste! Imite um avalô. Iiii! O que o som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do aquarela que diz, imitando os animais. O que o som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do aquarela que diz, imitando os animais. Como faz o cachorro? Pó! O que a turminha do aquarela que diz, imitando os animais. Pó! Piu, puu, puu! Piu, puu, viu! Piu, iu, piu, puu, puu, piu. Agora em mim, tem um Al-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O O quê? E só esse bichinho faz, vamos ver quem sabe mais, toda turminha do aquarela quente, imitando os animais. E só esse bichinho faz, vamos ver quem sabe mais, toda turminha do aquarela quente, imitando os animais. Como faz a vaquinha? Mou! E agora a galinha, imite a corujinha, e a ovelha branquinha, bem. O que isso esse bichinho faz, vamos ver quem sabe mais, toda turminha do aquarela quente, imitando os animais. Crianças, espero que vocês tenham gostado da história e da música, e até o próximo vídeo. Tchau!